Vai aí uma dica pra você que quer começar um curso superior. Escolher bem a carreira pode poupar tempo e evitar mudanças de rumo. Pra isso, existe o teste vocacional. Eu gosto de biologia, mas o retorno financeiro da medicina não é melhor. Eu sou criativo, publicidade, design ou arquitetura tem mais a ver comigo. Lá em casa, todo mundo é do direito. E aí? Mas eu gosto de tanta coisa. Computação, engenharia, jornalismo, gastronomia. É, meu amigo ou amiga, escolher a profissão não é uma tarefa nada fácil. O ser ou não ser é um dilema e pode trazer angústias e ansiedade nessa fase da adolescência. Quando a pessoa não pensou nisso e já está às vésperas aí, né, da inscrição do Enem, está às vésperas do vestibular, enfim, desse momento importante, é sempre indicado a pessoa pensar um pouco em si mesmo, saber que é uma decisão solitária, mas que pode ter a companhia de adultos, de profissionais da área, orientando. Existem testes, né, existe orientação vocacional, profissionais, são testes validados que são indicativos daquela inclinação, daquele interesse e principalmente habilidades. Não basta apenas eu querer um curso, eu tenho que realmente identificar se eu tenho essas habilidades, se é compatível também pra ser bem sucedido. Você sabia que 35% dos estudantes universitários no Brasil desistem do curso nos dois primeiros anos? E mais da metade de quem se forma acaba desistindo de trabalhar na área? Pois é, esse foi o caso da Ana. Na época do vestibular ela estava indecisa de que curso fazer. Ela passou pra Engenharia Civil e fez o curso por dois anos. Parou, repensou e resolveu fazer publicidade e propaganda. Desde o cursinho eu já estava muito perdida e tipo assim, eu sofri a pressão, você tem que decidir logo, tem que passar, aquela coisa de adolescente. E aí eu decidi fazer Engenharia Civil, prestei, passei, ok. Comecei, com seis meses já sabia que não era o que eu queria. Li livros sobre publicidade, li livros sobre outros cursos que eu também já estava em dúvida. Conversei com profissionais da área, conversei com muito profissional de design. Aí eu falei, não, é publicidade. Os alunos do terceiro ano dessa escola estadual tiveram um bate-papo sobre profissões e contaram com a presença do Marcos Paulo, advogado e ex-aluno do colégio, que desenvolve um projeto especial de debates para ajudar jovens diante das escolhas, compartilhando experiências. O foco do projeto hoje é tentar trabalhar com os meninos o acesso à informação. A informação do conhecimento jurídico, preparando eles até mesmo para tomar escolhas, não só quanto à escolha profissional, mas escolhas mesmo, escolhas pessoais, escolhas talvez em uma situação de conflito, talvez trazer para eles mais segurança na hora de tomar aquela escolha acertada. É basicamente isso a proposta do projeto Compartilhando Direitos. Na hora de escolher, é importante você pesquisar sobre o cenário mundial da profissão, identificar quais são as afinidades que você tem com essa carreira que você escolheu. Pensar também no seu futuro, qual o seu projeto de vida. Lá na frente, se tiver que mudar de ideia, não tem problema. Mas o importante é ser feliz. E estes são os desejos dessa galera que está se preparando aqui. É o caso do Lucas e da Samanta. O Lucas já se decidiu pelo direito, identificou habilidades que possui e vê oportunidades de carreiras diferentes. Eu decidi graças ao meu pai, que tinha um sonho de ser juiz, só que infelizmente ele não pôde fazer isso por condição financeira. E eu estou esperando o delegado federal, porque eu tenho habilidades de atividades físicas que vão me ajudar nesse fator, nesse curso. A Samanta estava em dúvida. Gosta de exatas, mas se identifica muito com a educação infantil. Escolheu a pedagogia. Eu pensei o que eu queria mais no meu futuro. Se eu queria ganhar dinheiro ou se eu queria realmente ser feliz. E eu escolhi ser feliz. E com pedagogia eu posso ser feliz e estar próximo da minha família também. Então vai ser mais fácil.